Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpi, minhas credenciais estão na tela e hoje vou falar da Tecnisa. O código dela pra ficar sócio é TCA3, TCS A3. Custa R$2,00, é um de fácil acesso de construção e engenharia, construção civil. É uma empresa de mercado imobiliário brasileiro, ela tem, lançou mais de 5, acho que 5 milhões de metros quadrados em 27 cidades do país. A Tecnisa é uma das maiores e mais inovadoras empresas do mercado imobiliário brasileiro. Aqui tem o anúncio da Tecnisa e a Tecnisa. Então, a Ruda 168, Modernidades, no Alto Pinheiro. Então, a pessoa vem aqui, escolhe a cidade, coloca o apartamento, vê em obras, vê o projeto aqui e você escolhe se vai querer comprar ou não, a partir de R$194.000. Aí você vem aqui, queria saber se tem um 3D aqui, porque os concorrentes têm, vamos ver se ela tem, não vejo aqui o 3D. Tem a planta, tem o design já do projeto de sol e ventos, de arquiteto, implementação do projeto, download, bem bacana, mas não tem o 3D, que a pessoa anda lá dentro. Mas também eu não sou, não tenho que exigir nada da empresa, mas é interessante, sim, não é isso que a gente vê aqui, a gente só vê o site para dar uma horadinha. Bom, ela dá prejuízo, ela é negativa, dá prejuízo de R$262 milhões por ano, tem o valor de mercado de R$1,5 bilhão, e o seu patrimônio líquido é R$1 bilhão. Então, o mercado aceita pagar uma vez e meia mais caro que o valor real dos ativos. R$1 bilhão em ativos líquidos para os sócios, o mercado paga R$1,6 bilhão mais caro. Mas eu estou negativada, dando prejuízo, ela tem uma dívida controlada, isso é bom, mas eu sinto com o histórico que vai ser horrível. É um histórico horrível, montanha-russa, lucro aqui, prejuízo aqui, lucro aqui, lucro aqui, prejuízo ali. Então, montanha-russa. De tempos ela vai para lucro, de tempos ela vai para prejuízo. Isso é inviável, construção civil é assim, mas tem outras empresas que conseguem aguentar as pontas, tem bons gerentes, tem histórico bom, não é a Tecnisa. Então, é, ela nem é pagadora de proventos, só paga proventos só quando tem a vontade. E nem, deixa eu ver, nem é muito também, ou é, não, é tudo pouquinho, dois centavos, é como ela, custa dois reais, gente, isso aqui não é barato, viu, a cotação é de fácil acesso, mas ela é arriscada e pode estar cara. É isso, gente, espero que tenha gostado, se inscreva no canal e até a próxima análise.